É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Nesse vídeo de como fazer, a gente vai ensinar como fazer a poção de queda lenta. Você vai precisar de fungo do Nether e membrana de fantasma. Você vem aqui no suporte de poção, já tem que estar com as garrafas de água, a gente começa com o fungo do Nether. Lembrando que tem que estar com o combustível também, que é o pó de chamas. E essa membrana de fantasma, você consegue ela matando os fantasmas que aparecem depois que você fica, se eu não me engano, dois ou três dias sem dormir no jogo. Personagem do jogo, tá? Aí eles aparecem, você mata e eles vão dropar essas membranas de fantasma. É tipo um morcego, só que só aparece se você ficar sem dormir. E por fim, a gente coloca aqui a membrana de fantasma. Pronto, você já tem a poção de queda lenta que você pode usar a hora que você quiser ou arremessar no jogador ou no mob que você quiser, sem problema nenhum. Esse foi mais um vídeo curto e rápido de como fazer em Minecraft. Se você quiser, tem uma playlist inteira sobre todos os itens aí. É só acessar aqui no nosso canal. Se inscreve, dá aquele like pra ajudar. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho